O que o chamar? O chamar? Os cantoblés de Keto, então é o único orixá que veste saia na nossa nação. Oxá Guiana veste saia, Oxalufan veste saia. Nós temos muitos itãs, a nossa tradição em Oropanagô é uma tradição que tem muitos Vitã. Toda formação, a cosmogonia, a criação do mundo, nas vidas dos orixás, ela é realmente fundamentada muito em Itãs. Então esse é um Itã. O porquê que Oxalufan veste saia? Mesmo nos eleguns homens, porque tem muitos candomblés, na minha descendência de candomblé, ao qual eu sou descendente, a minha raiz, nós homens, eleguns, não vestimos saias, enquanto estamos com nossos orixás, incorporados com orixás, mesmo sendo o iabás, não vestimos saias, só calças, exceto para Oxalufan. Então, conta-se o seguinte, quando Lotumaré, Olorum, designou Nan, Nanã e Oxalá, para criarem a humanidade, claro, os dois eram dotados de grandes poderes e Nanã tinha um poder que Oxalá não tinha, que era o poder de comunicação e de entrar no reino dos eguns. Só Nanã fazia isso e tinha esse poder. E Oxalá queria muito também poder se comunicar e poder entrar no reino dos eguns, porque só ela podia fazer isso, já que ele também tinha sido designado para criar a humanidade. Mas, Olorum, só deu esse poder a Nanã. Então, Oxalá queria muito poder também saber desses segredos. Então, ele começou a fazer, a agradar Nanã, a agradar Nanã, fazendo muitas oferendas, muitas ofertas, dando muitos presentes a ela. E Nanã começou a gostar desses agrados e aí decidiu apresentar Eugum para Oxalá, deixar Oxalá ver Eugum. Mas só isso, se comunicar e só entraria no reino com autorização dela. Então, conta-se que um dia, certa feita, Nanã estava lá preparando o seu barro, metaforicamente, para a criação dos seres humanos, do corpo, do Ará. E Oxalá, aproveitando que ela estava distraída, pegou as vestimentas nas vestes de Nanã, a saia, a roupa branca, vestiu e entrou no reino dos eguns. E aí ficou procurando, pesquisando, investigando, entendeu? Para ver se descobria os segredos e as coisas. Só que Eugum só conversava com Nanã. Eugum não conversava com Oxalá. Ele estava lá, ele via, só que ele não conseguia se comunicar. Nanã, quando percebeu isso, já sabia que Oxalá tinha ido para o reino dela, ela imaginou rapidamente isso. E aí fechou o portal, a porta de passagem dos dois mundos e deixou Oxalá trancado no reino dos eguns. Pois bem, Oxalá queria muito se comunicar, não conseguia. O que Oxalá fez? Criou, porque Eugum não tinha face, era sempre vestido com aquelas roupas coloridas, com longas fitas, franjas que todo mundo conhece. E Oxalá pegou uma bola e fez um rosto com carvão. E aí deu sopro sagrado para esse rosto, para Eugum, e conseguiu com que ele falasse. Então ele conseguiu se comunicar com Eugum. Só que aí ele se comunicou, ele conversou com Eugum, só que ele não conseguia sair mais, porque Nanã tinha trancado. Nanã, por outra vez, foi ao Lodomari, ao Lorum, e contou tudo o que tinha acontecido. O Lodomari ficou muito enfurecido, não gostou tanto da atitude de Nanã, por ter prendido Oxalá no reino do Eugum, quanto para Oxalá ter traído Nanã, foi uma traição muito grande, e ter entrado no reino do Eugum, pegou as suas vestes, as suas roupas, sem autorização, e entrou no reino do Eugum também sem autorização. Então, Oxalá determinou que Nanã abrisse o portal, trouxesse Oxalá de volta, entendeu? E determinou que a partir daquele momento, como castigo, Oxalá iria se vestir de saia, de roupa, da mesma roupa que Nanã, entendeu? E com o filá, com o adê, com o filá, com as iabais, usam, utilizam. E assim foi, e assim é o motivo, a razão, por que Oxalá utiliza saia nos candomblés e orubais na boa, por que nós vestimos Oxalá de saia? É por esse motivo, porque Oxalá descobriu, descobriu, traiu Nanã, a confiança de Nanã, entrou no mundo dos Eugums, conseguiu se comunicar, porque Oxalá tinha esse poder de dar o sopro, de fazer com que se comunicasse com ele, mas traiu Nanã. Nanã trancou Oxalá lá no reino delas, dos Eugums, porque só ela tinha o poder de comunicar com eles e de entrar lá. E aí, o Lodumaré, como castigo, fez com que Oxalá, a partir daquele momento, utilizasse saia, entendeu? Então, essa é a história desse ponto, por que Oxalá utiliza saia. Oxalá, o Lodumaré, como castigo, fez com que 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 Oxalá, o Lodumaré, como castigo, fez com que